Forró, esse boy, o som que contagia E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado, fazendo o chão, levanta a pó E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado, fazendo o chão, levanta a pó Balança aí, isso é forró, esse boy, ao vivo E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para quebrar O salão tá lotado, e vai até o sol raiar E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para o quê Ou sobe aqui no palco, eu quero dançar com você E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado, fazendo o chão, levanta a pó E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado, fazendo o chão, levanta a pó E vem dançar forró, e vem dançar forró Dança no coladio, foda no chão, levanta a pó E vem dançar forró, e vem dançar forró Dança no coladio, foda no chão, levanta a pó E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para quebrar O salão tá lotado, e vai até o sol raiar E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para o E O sol bate no palco, eu quero dançar com você E vem dançar forró, e vem dançar forró Dança no coladio, foda no chão, levanta a pó E vem dançar forró, e vem dançar forró Dança no coladio, foda no chão, levanta a pó E vem dançar forró, e vem dançar forró Dança no coladio, foda no chão, levanta a pó E vem dançar forró, e vem dançar forró Dança no coladio, foda no chão, levanta a pó E essa é minha, hein? É pra tocar nos paredões Forró S2, ao vivo! Forró S1, o som que com energia Vamos ganhar o mais um sucesso ao vivo! Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o porquê tem, eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, no pé da terra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, eu é Cuidar, meu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, eu é Cuidar, meu E pra cantar comigo, eu quero convidar meu parceiro Lucas Rico Chega aí, velho Deixa comigo, meu parceiro Simbora, simbora Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o porquê tem, eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Nada vai faltar Eu tenho ranchinho, no pé da serra Pra gente morar Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto Cuidar, meu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto Cuidar, meu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, eu é Cuidar, meu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, eu é Cuidar, meu Sucesso Obrigado pelo convite Improvisa Improvisa, bota pra mulher O salão tá lotado E tem piseira até o amanhecer Improvisa, sanfoneira Improvisa, bota pra mulher O salão tá lotado E tem piseira E tem piseira até o amanhecer Puxa o sol O salão tá lotado É dois pra lá e dois pra cá Hoje eu tô afim de cair Saí pra farrear Hoje eu tô volto pra casa Depois que o dia clarear Hoje eu tô afim de cair Saí pra farrear Hoje eu tô volto pra casa Depois que o dia clarear A mulherada vai dançando Dançando, arrochando o nó Forrest Boys está tocando Fazendo o chão, levanta a porta A mulherada vai dançando Dançando, arrochando o nó Forrest Boys está tocando Fazendo o chão, levanta a porta Improvisa, sanfoneira Improvisa, bota pra mulher O salão tá lotado E tem piseira até o amanhecer Improvisa, sanfoneira Improvisa, bota pra mulher O salão tá lotado E tem piseira até o amanhecer Opa! E a galera do forró Forte abraço pra minha galera de Macaú Balos Vai, ó! Trocima o Esportinete! Hoje eu tô a fita aí Saí pra farrear Hoje eu tô volto pra casa Depois que o dia clarear Hoje eu tô a fita aí Saí pra farrear Hoje eu tô volto pra casa Depois que o dia clarear A mulherada vai dançando Dançando, arrochando o nó Forrest Boys está tocando Fazendo o chão, levanta a porta A mulherada vai dançando Dançando, arrochando o nó Forrest Boys está tocando Fazendo o chão, levanta a porta Improvisa, trufoneira, improvisa Improvisa, bota pra morrer O salão tá lotado E tem piseira até o amanhecer Improvisa, trufoneira, improvisa Improvisa, bota pra morrer O salão tá lotado E tem piseira até o amanhecer Alô, que é o pegação Sucesso pra você, garoto Forró, esse boy O som me contagia Chegamos a mais um sucesso Balança aí E Silvano Silva ele é o rei do piseiro Na pegada do forró balança o Brasil inteiro Quando ele passa todo mundo se balança As novinha fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas devagar O whisky, Red Bull, piseiro vai começar De camarota eu vou curtir nessa festa Vou vivendo na bonança Vou vivendo na bonança com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas devagar O whisky, Red Bull, piseiro vai começar De camarota eu vou curtir nessa festa Vou vivendo na bonança Vou vivendo na bonança com dinheiro Com o dinheiro pra gastar Forró, esse boy Forró, esse boy O som me contagia Forte abraço meu parceiro O Arle, Araújo Vou curtir com nós Todos os paredão do som só tá tocando Esse boy Onde quer que a gente passe O povo já tá comentando Forró, esse boy Deu novo som que tá bombando A galera dança o nosso chuchota a noite inteira Com forró, esse boy Ninguém fica de bobeira Pode ficar perto é sua Aqui no palco é só alegria Nossos graus tá batendo E o negócio chega a chia A galera dança o nosso chuchota a noite inteira Com forró, esse boy Ninguém fica de bobeira Pode ficar perto é sua Aqui no palco é só alegria Nossos graus tá batendo E o negócio chega a chia E vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredão do som só tá tocando Esse boy Onde quer que a gente passe O povo já tá comentando Forró, esse boy Deu novo som que tá bombando E vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredão do som só tá tocando Tocando esse boy Onde quer que a gente passe O povo já tá comentando Forró, esse boy Deu novo som que tá bombando Gravando tudo ao vivo No estúdio Númeras Produções Sucesso, garoto! A galera dança o nosso chuchota a noite inteira Com forró, esse boy Ninguém fica de bobeira Pode ficar perto é sua Aqui no palco é só alegria Nossos graus tá batendo E o negócio chega a chia A galera dança o nosso chuchota a noite inteira Com forró, esse boy Ninguém fica de bobeira Pode ficar perto é sua Aqui no palco é só alegria Nossos graus tá batendo E o negócio chega a chia E vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredão do som só tá tocando Esse boy Onde quer que a gente passe O povo já tá comentando Forró, esse boy Deu novo som que tá bombando E vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredão do som só tá tocando Esse boy Onde quer que a gente passe O povo já tá comentando Forró, esse boy Deu novo som que tá bombando Forró, esse boy O som que contagia Aumenta o paradão Que porró, esse boy Tá chegando Eu não tô macaco Que pula de galho em galho Também não tô cachorro Pra você me humilhar Eu não tô safado Minha fama ele escará Falar de mim é bom Deixa quem quiser falar Eu não tô macaco Que pula de galho em galho Também não sou cachorro Pra você me humilhar Eu não tô safado Minha fama ele escará Falar de mim é bom Desde quem quiser falar Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no fruteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, eu também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no fruteiro Eu não sou macaco que pula de galho em galho Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha fama é descarar Falar de mim é bom desde quem quiser falar Eu não sou macaco que pula de galho em galho Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha fama é descarar Falar de mim é bom desde quem quiser falar Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, eu também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no futeiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, eu também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no futeiro Forró, S-Boy, o som que contagia Chegando mais sucesso aí, e essa vai pra minha galera da Bahia O Jesus da Lapa O café da manhã sem você já não tem mais sábado Tá difícil ficar sem você sem ganhar seu calor A minha cama está vazia, e nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você sem ganhar o seu amor E volta, a volta tá em todo lugar Tá na mesa do café, tá na hora do jantar E volta, a volta é uma chama Encender a meu desejo Com seu cheiro em minha cama E volta, a volta tá em todo lugar Tá na mesa do café, tá na hora do jantar E volta, a volta é uma chama Encender a meu desejo Com seu cheiro em minha cama Força, broça, minha galera de Bom Jesus da Lapa O café da manhã sem você já não tem mais sábado Tá difícil ficar sem você sem ganhar seu calor A minha cama está vazia, e nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você sem ganhar seu calor E volta, a volta tá em todo lugar Tá na mesa do café, tá na hora do jantar E volta, a volta é uma chama Encender a meu desejo Com seu cheiro em minha cama Encender a meu desejo E volta, a volta tá em todo lugar Tá na mesa do café, tá na hora do jantar E volta, a volta é uma chama Encender a meu desejo Com seu cheiro em minha cama E a galera do forró Forró, é cibói O som que contagia Ohô, modão Essa é a chonada de nós Forte abraço também a galera de Minas Gerais A galera de Mônica da Vânia Novo Cruzeiro, aquele abraço Quero tanto seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava valores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Acho que vou me enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Voa, voa, andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como uma andorinha Sozinha eu não sou ninguém Eu sou tudo e mando o ovo coladinho Com meu bem Voa, voa, andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como uma andorinha Sozinha eu não sou ninguém Eu sou tudo e mando o ovo coladinho Com meu bem Não aguento essa saudade Está me tirando o sono Estou perdido e estou largado Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Acho que vou me enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Voa, voa, andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como uma andorinha Assim como uma andorinha Sozinha eu não sou ninguém Eu sou tudo e mando o ovo coladinho Com meu bem Voa, voa, andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como uma andorinha Sozinha eu não sou ninguém Eu sou tudo e mando o ovo coladinho Com meu bem Forte abraço, meu parceiro Luiz e Lima Sucesso pra você, garoto Forró, esse boy O som que contagia Chegando mais sensação E essa é chamada de nós A gente trabalha E vai pra academia Se vê na estação Quase todo dia Trocamos confidências Meio disfarçado Quem é que não gosta Do romance camuflado A gente trabalha Vai pra academia Se vê na estação Quase todo dia Trocamos confidências Meio disfarçado Quem é que não gosta Do romance camuflado Você não pode E eu tô complicado Nosso amor é óbvio É quase proibido Você não pode E eu tô complicado Então ficamos escondidos No romance camuflado Você não pode E eu tô complicado Nosso amor é óbvio Nosso amor é óbvio É quase proibido É quase proibido Você não pode E eu tô complicado Então ficamos escondidos Quanto o romance camuflado E pra cantar comigo Eu quero convidar meu parceiro Leandro Do Chaveco da Bairro Deixa comigo Se não parece mais Guarda e sucessão E a gente trabalha Vai pra academia Se vê na estação Quase todo dia Trocamos confidências Meio disfarçado Quem é que não gosta Do romance camuflado Você não pode E eu tô complicado Nosso amor é óbvio É quase proibido Você não pode E eu tô complicado E só ficamos escondidos Nosso amor é camuflado Você não pode E eu tô complicado Nosso amor é óbvio É quase proibido Você não pode E eu tô complicado E só ficamos escondidos Nosso amor é camuflado Forró Forró Então larga meu papai Chama Alô Arle Alô Arle Comentando ela Eu dava tudo que ela queria E ela só me humilhava Eu resolvi Eu resolvi parar com isso Eu tava só quebrando a cara Mulher nojenta Quero ver quem é que aguenta O cara quase se arrebenta O cara quase se arrebenta no mundo de trabalhar E só sabia reclamar Ela já largou Ela já largou Eu já larguei dela Ela já largou Eu já larguei dela A gente brigava demais Não estava aguentando ela A gente brigava demais Não estava aguentando ela Puxa o chufão Estofoneiro E bota essa galera Pra dançar Ao vivo Ela já largou Eu já larguei dela Ela já largou Eu já larguei dela A gente brigava demais Não estava aguentando ela A gente brigava demais Não estava aguentando ela Eu dava tudo que ela queria E ela só me humilhava Eu resolvi parar com isso Eu tava só quebrando a cara Mulher nojenta Quero ver quem é que aguenta O cara quase se arrebenta No mundo de trabalhar E só sabia reclamar Ela já larguei dela Eu já larguei dela Ela já largou Eu já larguei dela A gente brigava demais Não estava aguentando ela A gente brigava demais Não estava aguentando ela Ô mulherzinha Pra dar trabalho Mexe, mexe Bole, bole Mexe, mexe Eu não dou mole Eu não dou mole Mexe, mexe Mexe, mexe Eu não dou mole Você dá pra todo mundo Só não dá pra mim Essa coisa gostosa Mexe, mexe, mexe Mole, mole Mexe, mexe Mexe, mexe Eu não dou mole Lucas Zicos Produções Gravaram tudo ao vivo Estourou papá Forró Forró E bala, balalaika Bala, balalaika É azulzinha É gostosinha E na balada Ela pira Azovinha É azulzinha É gostosinha E na balada Ela pira Azovinha Bala, balalaika Bala, balalaika Bala, balalaika Ela só toma bala laica E bala bala laica Bala bala laica Bala bala laica Ela só toma bala laica Chama no piseiro E se forrói esse voz Lucas Produções Gravando tudo ao vivo Fortaleza meu parceiro Virgínio Tamo junto É a juzinha É gostosinha E na balada Ela vira a novinha É a juzinha É gostosinha E na balada Ela vira a novinha Bala bala laica Bala bala laica Bala bala laica Ela só toma bala laica E bala bala laica Bala bala laica Bala bala laica Ela só toma bala laica É tudo ao vivo Chama no piseiro Chama no piseiro Bala bala laica É a juzinha A doa a novinha É a juzinha Bala ba 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri